Bom galera, neste vídeo vou falar sobre os Trolls e os Command Trolls, que são os famosos agarrões, parte da mecânica do jogo, e os agarrões de comando, que são golpes especiais específicos para alguns personagens. Primeiramente vou falar dos agarrões, alguns os chamam de arremesso, balão, catar, etc. Todos os personagens do jogo tem esse tipo de técnica, pois é parte da mecânica do jogo. Agarrão são técnicas unblocking, ou seja, é uma técnica que não pode ser defendida. Se eu ativo a defesa, como podem ver, agarrão não pode ser defendido. Quer dizer que é uma técnica apelona demais? Nada disso. Um agarrão tem 5 frames de start-up. Em outras palavras, é mais lento que um soco fraco, por exemplo. Se seu oponente aproximar tentando agarrar, basta ficar apertando golpes fracos para afastá-lo. Simples. Todo personagem tem dois agarrões como padrão do jogo, que é feito apertando soco e chute fraco juntos, colado no seu oponente. Apertando apenas soco e chute fraco juntos, você pode arremessar o seu oponente para frente. Ou arremessá-lo para trás, segurando o direcional para trás, antes de usar um agarrão. Basta segurar o direcional para trás e arremessá-lo. Ou então apertar atrás, soco e chute fraco juntos. Dessa forma, você tem a opção de trocar de lado com o seu adversário. Agarrões que arremessam o oponente para trás é muito útil para escapar do canto. Por exemplo, se eu estou levando pressão no canto e eu quero colocar meu oponente nessa situação, simplesmente uso um agarrão para trás e coloco meu oponente nessa situação. Todos esses agarrões simples, apertando soco e chute fraco juntos, é possível escapar utilizando o mesmo comando do agarrão. Quando for agarrado, vai acontecer um throw escape e ambos vão se afastar. Sobre throw escape, eu explico em outro vídeo que deixarei na descrição. Alguns personagens também têm agarrões aéreos, que da mesma forma, basta apertar soco e chute fraco juntos no ar. Porém, esse agarrão não tem como escapar. Por exemplo, coloquei meu oponente pulando. Esse é o agarrão aéreo da chumbe. Agarrões que são feitos no chão, não podem pegar o oponente se ele estiver no ar. E da mesma forma, agarrões que são feitos no ar, não podem pegar o oponente se ele estiver no chão. Agarrão no chão, pega o oponente se estiver no chão. E agarrão aéreo, pega o oponente se ele estiver no ar. Tem duas formas de sair de um agarrão. Basta pular ou utilizar um backdash, que é um dash para trás. Que alguns frames do backdash são aéreos. Sobre backdash eu vou explicar em outro vídeo que vou estar deixando na descrição. Então, temos essas duas formas de escapar de um agarrão. Então, se desconfiar que seu oponente quer te agarrar, basta pular neutro e cair com o combo. Mas também temos agarrões em golpes especiais. Ou seja, podemos utilizar um agarrão depois de utilizar um golpe especial. Como o Vega, que podemos utilizar um Fly Barcelona. E temos a opção de golpear ou de utilizar um agarrão. Apertando, quadrado, x, soco e chute fraco juntos. Kami, que tem a opção de golpear ou agarrar. Kami, Laura, Mas agora irei falar dos famosos grapplers Ou personagens que usam agarrões de comando Zangief, por exemplo, é um grappler Ou seja, personagem de agarrão Praticamente todos os seus golpes especiais são um agarrão de comando Agarrões que são agarrões feitos a partir de uma motion São esses agarrões que são chamados de co-antitrows Agarrões de comando Claro que ele tem seus agarrões normais Apertando o quadrado em X ao mesmo tempo Mas também tem seus agarrões de comando Que não te tira muito dano E não tem como escapar A não ser com um backdash ou pulando Como eu mostrei anteriormente Para comparar, Zangief tem quatro golpes especiais Que são o lariate, que serve para escapar de fireball Ou com um antiaéreo Tem um agarrão de comando Que é o seu famoso pilão Feito com um comando de 360 graus Ou seja, um círculo inteiro no direcional Tem um pilão aéreo Você pode pular E utilizar um pilão Que vai pegar o cara O oponente se pular Então se o seu oponente estiver no ar E o outro golpe especial É a sua corrida Com agarrão Outro personagem que também tem um agarrão de comando É o Alex Que também tem um agarrão aéreo Pode utilizar também Um agarrão depois de um golpe especial Esse golpe especial aqui Apenas com o forte Ou com o Alex Depois do seu V-Trigger Com seu V-Trigger ativado Você usa o Sled Hammer Basta apertar Soco e chute forte juntos E pronto Esse time é chato Outro personagem que também tem um agarrão de comando Laura E um agarrão aéreo Outro personagem Raimbo Mika Que também tem um agarrão aéreo E dois agarrões de comando no chão Borde E também tem um agarrão aéreo Que se o abonente pular Bom Então é isso Espero que tenha entendido O que é um agarrão E percebido a diferença De um simples agarrão Com um agarrão de comando Qualquer dúvida Deixe nos comentários E até mais O que é um agarrão de comando O que é um agarrão de comando